Olá, meu nome é Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O tema do programa são os editais do Prêmio Economia Criativa. E um aviso importante, as inscrições que começaram em fevereiro vão até 30 de março. O valor total do prêmio é de mais de 4 milhões de reais. Sobre o assunto, eu vou entrevistar a coordenadora geral de Ações Empreendedoras e Inovadoras da Secretaria da Economia Criativa, Suzete Nunes. Muito obrigada por ter vindo, Suzete. Obrigada, Débora. Nós que agradecemos esse espaço nesse programa. Ok. O que é, em primeiro lugar, o que é economia criativa? Economia criativa é um conceito muito novo, né? Até para a gente criar a Secretaria da Economia Criativa do Ministério, a gente tinha que pensar um conceito como um ponto de partida para essa área. Economia criativa, quando a gente pensa em países do primeiro mundo, a gente pensa em indústrias criativas, né? Que, na verdade, significam setores criativos. E está muito ligada a áreas de novas tecnologias, as ticas, tecnologias de comunicação, informação e as grandes indústrias de base cultural. Precisávamos pensar um modelo para essa economia, para o Brasil, né? E, para nós, essa economia é a economia dos pequenos e micro negócios criativos. O que é, na verdade, esse conceito de economia criativa? É todas aquelas atividades, né? Que, quando a gente pensa em produção até o consumo, são atividades que têm no seu processo principal de produção a criatividade. Quer dizer, na verdade, todos os setores, né? As mais tradicionais possíveis, a criatividade, o conhecimento, as ideias estão lá. Mas, quando a gente pensa num processo mais essencial, como insumo e como recurso, esse, sim, é a economia criativa. Agora, diante disso, diante dessas informações e em busca desse crescimento econômico, desse novo setor, né? Foram lançados dois editais. Vamos falar agora dos editais. São dois? É. Na verdade, as políticas, elas são amplas em vários, temos vários desafios. Mas os editais, elas, de certa forma, são iniciativas da secretaria, né? Que vai ali contribuir no fomento, fomento financeiro e técnico. Mas, na verdade, são dois editais bem diferentes. O primeiro, ele vem com a finalidade de identificar informações, gerações de dados, informações, estudos, pesquisas sobre esse campo da economia criativa. A gente sabe que tem pesquisas, mas a gente não consegue ainda sistematizar todas essas pesquisas que existem no país. Então, o edital, ele vem para isso, para identificar que tipo de estudos e pesquisas que tem na área da economia criativa. Tanto do ponto de vista de estudos que geram impacto econômico, né? Dessa economia. Estudos ligados a marcos legais, né? Quais são os marcos legais do ponto de vista tributários, previdenciários, trabalhistas, autorais dessa economia. Então, a gente imagina que nesse país tão grande tem várias pessoas pensando isso, né? E aí, a ideia do edital é exatamente identificar, reconhecer e premiar esses estudos das pesquisas, né? Então, no caso, podem participar pesquisadores e professores desse edital. São professores, pessoas ligadas à universidade. Nós vamos selecionar 20 projetos, 20 pesquisas, entre dissertações de mestrado e tese de doutorado, né? Nessa área. E o valor do prêmio? É, o valor do prêmio, o investimento total nesse edital é de 800 e, se não me engano, 810 mil reais. E o outro edital? Vamos falar do próximo edital. É, o outro edital, ele já vem para outra vertente. Quando a gente pensou no edital de pesquisa, a gente tem uma visão macroeconômica. Uma visão estruturante de pensar a pesquisa que vai dar a informação necessária para a gente entender essa economia. O outro edital já vem numa outra vertente. É um edital que pensa o micro, que pensa o microeconômico, né? São editais voltados para reconhecer, identificar, mapear, reconhecer essas iniciativas da sociedade civil, né? Esses negócios, esses empreendedores criativos, nesses diversos setores que eu falei. Nesse caso, a sociedade civil. Sociedade civil. O outro. É, exatamente. Então, o que a gente pensou nesse edital? Vamos fomentar iniciativas empreendedoras e inovadoras dessa economia. E aí a gente dividiu o edital em duas categorias. Uma categoria para pensar modelo de gestão, né? Quem é no Brasil hoje que está criando um negócio, tem sua atividade econômica, que produz, que circula, que distribui, que comercializa de forma formal ou informal. Mas que tem um modelo de organização, um modelo de gestão, né? Que faz superar, gargalos, fragilidade desse setor e consegue a sua sustentabilidade. Então, a ideia é essa. É ver quem é aí. Consegue gerar renda, né? Consegue gerar renda, principalmente para si e para as pessoas que estão envolvidas no negócio. Aí podem participar pessoas jurídicas e pessoas físicas. Perdão, pessoas jurídicas e grupos informais, que aí uma pessoa física representa o grupo. Então, pessoas jurídicas, microempresa, pequena empresa, empresa de pequeno porte, cooperativas e associações que não têm fim lucrativo, mas que, de alguma forma, geram atividade com fins econômicos para aquilo que representam, né? Uma categoria profissional, enfim. Então, a ideia é essa. É a gente identificar quem é que está no Brasil hoje inovando, gerando tecnologia social, né? Que consegue, apesar de todas as dificuldades, ter seu negócio, sustentar, envolver pessoas, gerar renda e trabalho para pessoas. Então, a gente quer identificar pelo menos 100 iniciativas, né? E dessa categoria. E uma segunda categoria, desse mesmo edital, é a categoria para pensar, identificar projetos pedagógicos ligados à formação nas áreas criativas. Sobretudo gestão. A gente tem uma dificuldade de encontrar... Encontramos muitos profissionais criativos que, às vezes, é empreendedor, tem um espírito empreendedor, coloca o seu negócio, mas não sabe, não tem conhecimento e competências na área de gestão. Um plano de negócio, um plano de marcha, elaborar um projeto, saber onde é que tem a linha de crédito adequada, né? Saber onde é que tem os incentivos que ele precisa para estartar a sustentabilidade do negócio dele. Então, a gente precisa de formação, formação profissional nessa área. Tanto formação na área de gestão, como formação técnica, para os profissionais que estão inseridos nessa cadeia produtiva desses setores. Às vezes, quando você pensa na música, por exemplo, você pensa no iluminador, no técnico de som, no road, né? Quando você pensa no cinema, você pensa no operador de grua, quer dizer, você tem vários profissionais ali que são de suporte aos criativos, né? Aos autores, aos músicos, e que muitas vezes não estão nesse mercado porque têm pouca experiência, quer dizer, quando você pensa nos megas eventos que vêm para o Brasil. Seria muito bom que a gente tivesse muitos profissionais que tivessem ali preparados para os grandes espetáculos, para os grandes eventos, né? Que a gente não precisasse importar grandes empresas e técnicos de fora para isso. O que o governo quer com esses editais? Qual é o foco? Na verdade, ninguém pretende impactar economicamente com esses editais, né? Mas a gente quer identificar as boas iniciativas e os bons projetos de curso, né? Nesse edital. A ideia é a gente poder ter um banco de informações interessantes que a gente possa multiplicar, replicar tecnologias, replicar metodologias. Para se inscrever, o que é preciso fazer? Basta entrar no site do Ministério da Cultura, lá nós temos o edital e todos os seus anexos, e uma cartilha bem fácil, bem explicativa. Qualquer dúvida, entrar nos e-mails que tem lá no edital. Muito obrigada pela entrevista. Tá, obrigada a você pelo espaço. Mais informações no www.cultura.gov.br. Para rever esta ou outra entrevista do programa, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.